E aí, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou trazer para vocês hoje o que foi mostrado no State of the Game, a versão de maio, feito pelo pessoal lá da Visionary Games, mostrando algumas coisas novas do projeto Phoenix Rising. Mas antes de mostrar as novidades para vocês, vou falar sobre as perguntas. Vou responder as perguntas que vocês mais têm feito, que são duas. Lançamento para o PS4 e qual a data do lançamento do jogo. Sobre o PS4, eles já disseram que é um planejamento, sim, que eles planejam lançar para o PS4, só que é mais difícil, toda questão burocrática, lançar um jogo para o PS4 e lançar um jogo no PC. E sobre a data, que é outra coisa que tem me perguntado, eles não têm uma data certa, pessoal. Eles foram bem sinceros porque eles não querem decepcionar ninguém, porque o pessoal quer muito jogar alguma coisa parecida com o Paraguay e tudo mais. A gente sabe como é que isso funciona. Então, eu não esperaria nada para esse ano. E foi exatamente isso que eles disseram. Não esperem nada em 2018, mas é possível. Ou seja, se tudo der muito certo, se as coisas correrem muito bem, quem sabe um Alpha ou um Beta até o final do ano. Mas eu acho muito improvável. Creio eu que até julho do ano que vem, a gente vai conseguir jogar alguma coisa. Então, não se decepcionem. É justamente isso que eles não querem que aconteça. Então, vamos para as novidades e as informações que eles passaram para a gente. Eu vou deixar o vídeo meio que rodando em loop e vou pausar em algumas partes para mostrar alguns detalhes para vocês. A primeira novidade é a seguinte. O Quixel Mega Scans, que é um grupo especializado em digitalizações de texturas. Muitas delas até mesmo em 4K ou resoluções ainda maiores. E eles estão apoiando o projeto Phoenix Rising. Forneceram muitas coisas para eles utilizarem. E as texturas, cara, são sensacionais, são incríveis. E muitas desenvolvedoras famosas trabalham com essas texturas que são feitas por eles. A gente tem aí, como exemplo, a Capcom, a Rockstar, a Naughty Dog e várias outras empresas usam essas texturas. Ou seja, é realmente um elemento. Ou seja, elementos, na verdade. São elementos de ponta muito bons que eles vão conseguir colocar no jogo por esse patrocínio da Quixel Mega Scans. Está bem na cara que é muito melhor. A qualidade fica muito superior ao que eles tinham antes. Realmente, são elementos que vão fortalecer e deixar o jogo ainda melhor. E não só isso, eles também mostraram mais. Cinco mestres, acredito eu que são cinco mestres com os conceitos de arte deles ali. E um tem até um modelo mesmo 3D sendo feito. Então a primeira é Kitsune, que é uma raposa, uma garota com poderes místicos de raposa, acredito eu. Zenith e Twilight são dois mestres. Eu não tenho certeza se são dois ou se pode ser um mestre que se transforma, que tem alguma outra forma dentro da partida, alguma coisa assim. Mas eu acho que são separados sim. Vou deixar a imagem para vocês também. Temos a Freya, que parece assim a Morigashi e tal. Um pouco da Faye também, esse visual. E a Náucia ou Nau, que eu não sei como se pronuncia, que pela arte assim dá a entender que ela é meio que uma Cyborg, talvez aí uma Kalari do Phoenix Rising. Eles também mostraram o menu inicial do jogo. A gente pode ver algumas coisas familiares. A gente não só ao Paragon, mas também com muitos outros jogos, né? Então a gente tem ali no canto inferior esquerdo, tutorial, desafios diários, semanais e mensais. Temos o chat. Na direita a gente tem como se fosse uma propaganda para comprar uma skin para a Aurelia. A parte social também está ali, a lista de amigos. No superior direito temos a conta, o nível da conta. Moedas também, fica difícil afirmar, né? Não sei se vai ser algum esquema parecido com o Gold e o XP. Na próxima tela então nós temos as partidas casuais, ranqueadas e partidas contra bots. Vou falar com vocês agora também sobre o mapa que eu já havia comentado que é meio que um meio termo realmente do legado e o monólito. Dá para a gente ter uma noção das lanes, as bases, alguns pontos dos buffs e algumas brigas de objetivo onde realmente serão importantes dominar certas áreas e tudo mais. É claro que isso pode mudar muito ao longo do desenvolvimento do jogo, porque esse é um mapa de conceito realmente. Agora nós temos também, como vocês viram no finalzinho do outro vídeo, algumas imagens do Prime Beast, que seria o nosso Orb Prime. Onde até mesmo eles modelam ao vivo o 3D do Prime Beast, não só dele como de outros heróis. Então eu vou deixar aí na descrição o link se você quiser acompanhar essas modelagens e outras lives. Uma outra coisa mostrada por eles foi o HUD, a nossa tela de alerta, que vai ser totalmente customizável como havia sido prometido pela Epic Games. Eles já disseram que tem a intenção de ser o mais stream friendly possível. O que isso significa? É você poder realmente alterar tudo para você gravar um vídeo, para você fazer uma live e poder posicionar a sua câmera de uma melhor forma. Ou seja, o jogo não te obrigar a mexer no seu layout. Na verdade você pode moldar o layout do jogo para ele ficar da melhor forma possível para você. Então você pode aumentar e diminuir diversos recursos que estão presentes por lá. Então para finalizar eu vou falar com vocês agora sobre a Jungle, que o objetivo deles é realmente deixar você com a sensação de estar na selva. Não perdido, mas o fato de ter muita parte coberta muda muito a luminosidade. Então parece que você está em um local isolado. Eles vão também otimizar para que não fique muito estreito. E para você ter também a possibilidade de se movimentar com uma certa facilidade por ali. Para você ter uma certa capacidade de manobra, sem ficar esbarrando em paredes, objetos e tal. Então eles vão trabalhar também na luminosidade de modo geral, porque eles sabem que tem que melhorar um pouco aquilo dali. Então pessoal, isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais novidades saindo, eu posto aqui para vocês. Meu tempo está meio corrido, mas eu estou tentando responder o pessoal todo e tentando manter uma certa periodicidade nos vídeos. Apesar de estar bem complicado. E sobre as lives, eu realmente não tenho feito esse tempo, porque eu estou para trocar a mesa do quarto. Está bem complicado jogar com o microfone na posição que eu tenho para deixar ele aqui. Então eu vou ajeitar isso logo agora nesse início de mês. Beleza? Então sigam as redes sociais para se manterem informados. Se você não é inscrito e gostou desse vídeo ou de algum outro, por favor, se inscreva. Será muito bem-vindo a todos. Um fortíssimo abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho